Beleza, beleza, eu vou colocar um vídeo aqui que eu fiz antes desse que eu acabei de mostrar para vocês, lançando armamento, para ver que a coisa não é todo dia que é do caçador não, tem dia que você acerta e tem dia que você erra. Esse pedacinho que eu estou postando aqui eu acertei e no vídeo que eu postei eu errei, por isso eu vou dar uma acelerada aqui para ganhar tempo, acompanha aí. Beleza, agora eu vou lançar armamento e vocês vão ver que é a mesma missão, só que aqui eu acertei. Não foi um acerto de 100% não, uma das bombas caiu do lado, a outra danificou a estrutura, mas o JTAC considerou como destruída. A bomba vai descer aqui, esse aqui é um pedacinho do vídeo anterior que eu tinha feito, acompanha aí. Isso aqui está a narração em off pessoal, aquele famoso replay do DCS lá, por isso que todo que é missão eu gravo para ver se algum pedaço eu posso aproveitar. Nesse caso aqui eu tive de aproveitar porque eu errei o alvo e para não ficar feio no vídeo, eu estou colocando um pedacinho aqui porque eu tinha feito um pré-teste e tinha acertado o alvo e aqui ele tinha errado. Então eu mostrei isso aqui para mostrar para vocês que nem todo dia no DCS é dia de caçar. Tem dia que você acerta e tem dia que você erra, porque o tempo aqui está fechado, nebrina, então é normal errar. Não esquenta a cabeça não fi, o esforço de guerra diz assim, errou o alvo, vamos dar condições para outro ataque. Acompanha aí. Enfield, 1, 1, contact bunker, Genki, Kilo, 9, 2, 0, 9, 7, 9. Esse é o seu target. Tanto é que a primeira bomba não caiu em cima do alvo, a segunda, eu cortei o vídeo, ela já estava caindo próximo do alvo, então o JTAC considerou como destruído, porque a GBU-31 é uma bomba de penetração. Acompanha aí, ele vai mostrar para nós aqui. A contagem na TOO. Deu para pegar aí? A ideia era mostrar isso aí. Ou seja, nem todo dia é dia que você acerta. No vídeo que eu estava fazendo eu errei, mas eu já tinha feito um pré-teste e tinha acertado. Aquela esquema, pessoal, não esquece de assinar o sininho, não esquece de compartilhar o vídeo, é o principal de todos. E não esquece de assinar o canal. Valeu, foi! E não esquece de assinar o sininho, não esquece de assinar o sininho. E não esquece de assinar o sininho, não esquece de assinar o sininho, não esquece de assinar o sininho.